Campeões, vamos começar por Alan Varela, ele que está a pressionar o Boca para chegar rápido ao Dragão, ele que ainda está na Argentina a treinar às ordens de Jorge Almirón, mas não está interessado em voltar a jogar pelo Boca. O médio despediu-se dos adeptos na última partida com o Newells, por estar convencido de que o acordo entre os clubes estava iminente. A verdade é que os dias vão passando e o Boca não dá sinais de aceitar os prazos de pagamento propostos pelo Fotoco do Porto dos 8 milhões de euros, mais três em objetivos, que seria a dois anos. No fundo, o Boca Juniors está a tentar adiar a decisão na expectativa de contar com a Alhambra ou o duelo com o Nacional de Montevideo dos oitavos da Taça Libertadores. Essa foi a intenção do clube de Buenos Aires desde o início, mas o Fotoco do Porto faz os possíveis para que o médio viaje para Portugal ainda antes, até porque o segundo jogo com a formação uruguaia é no dia 8, o que significaria que Varela só chegaria depois da Supertaça com o Benfica. No meio deste imbróglio, o Alan vai treinando normalmente, mas já fez saber que não pretende jogar mais para não arriscar sofrer uma lesão que comprometa a concretização do sonho que tem em jogar na Europa. Ou seja, o médio está a pressionar para que tudo se resolva rapidamente. Um trunfo para o Fotoco do Porto que, num cenário ideal, gostaria de ter o atleta a tempo de apresentar aos sócios no sábado, cenário que se adivinha complicado de concretizar, mas ainda não é impossível. Agora há mais um nome apontado ao Fotoco do Porto. No Brasil já apontam Bitello, o médio de 23 anos do Grémio de Porto Alegre, dizendo que o Fotoco do Porto pondera apresentar uma oferta de 10 milhões, caso não consiga fechar o dossiê de Alan Varela. Chotard é um dos médios referenciados pelos Leões, mas Laurentin Nicolas, presidente do Montpellier, garante que não recebemos qualquer proposta do Sporting. O Tring tem contrato até 2025 e quer deixar o clube francês. Nas conversas com os representantes de Chotard, o Sporting ofereceria uma importante melhoria salarial ao jogador francês de apenas 21 anos. Quanto ao dossiê de Bento, e mesmo que o paranaense esteja a dificultar a saída, o dossiê do brasileiro não está colocado de parte na secretária da Rui Costa. Muito pelo contrário, a Sado Benfica está vendo esta contratação como urgente, por isso vai avançar em breve com nova proposta. Apesar das negas que tem levado, as águias acreditam que é a terceira que pode ser mesmo de vez. Isto porque, recorde-se, o emblema da Luz já ofereceu 10 milhões numa primeira abordagem e subiu a parada mais recentemente para os 12. Do lado de lá, a resposta foi sempre negativa, é que ao emblema de Curitiba não lhe interessa transferir um dos seus principais ativos por duas razões. Do ponto de vista desportivo, é uma grande mais-valia para a equipa e financeiramente o clube está confortável, visto que vendeu o Vítor Roca ao Barcelona e vai por isso encaixar 74 milhões de euros. Nada trava as intenções do Benfica de garantir o guarda-redes o quanto antes. Bento, de 24 anos, é o grande desejo dos encarnados neste momento. O plano passa por contratar o guardião para fazer concorrência a Odisseias, apesar do plantel benfiquista contar ainda com Samuel Soares, que tem sido utilizado nesta pré-temporada, e com André Gomes, a recuperar ainda da lesão no ombro esquerdo. Mas, e apesar das negociações não estarem a ser fáceis, o Benfica não tem outro alvo para a baliza. Assim, caso não consigam garantir este reforço, as águias também não vão comprar ninguém, como afirmámos no vídeo de ontem. Do outro lado do Atlântico, o Atlético Paranaense bate o pé e já fechou mesmo a porta de saída a Bento. O Jornal Record chegou a falar com Mário Celso Petráglia, o presidente do clube brasileiro, e este mostra-se intransigente. O Atlético não tem nenhuma intenção de vender o guarda-redes, sublinhou o dirigente. Ele que foi questionado também sobre quais seriam os valores que poderiam fazer mudar de ideias. Petráglia respondeu, a cláusula é a que se vincula em 60 milhões. Também Alexandre Matos, diretor executivo, assumiu tal posição recentemente. Já informámos o Benfica que não vamos vendê-lo. Por outro lado, o jogador ver com bons olhos uma possível mudança para a luz. O Futebol Clube do Porto marcou para hoje os exames médicos e a assinatura de contrato de Nico González. O vínculo vai ser válido por 5 temporadas. Em solo português, desde terça-feira, o médio espanhol passou as últimas horas à espera do Barça limar os últimos detalhes da negociação. Para garantir a chegada do reforço internitivo, os dragões vão pagar 8 milhões de euros por 60% do passo do jogador. Há, entretanto, um acordo para comprar o restante do passo de forma progressiva, a depender de objetivos individuais. O Barça, com quem Nico González tinha contrato até junho de 2026, assegurou ainda uma opção de recompra. A imprensa cantalã fala num valor aproximado de 15 milhões. Como afirmámos ontem, Gonçalo Inácio continua-se na lista prioritária de transferências do Nápoles, de acordo com a publicação italiana da Gazeta dello Sport. O central canhoto do Sporting é considerado como um dos alvos indicados para a sucessão de Kim Minyai, o sul-coreano que rumou ao Bayern. A cláusula de rescisão de Gonçalo é de 45 milhões, um valor considerado baixo pela SAD, que tenta aumentar a cifra para estar mais confortável. A cada defesa, o internacional português já foi observado em vários momentos pelo campeão italiano. Recorde-se que o Sporting está atento também ao lateral-direito do clube, Alessandro Zanoli, que está concentrado com a formação napolitana em estágio, mas ainda sem futuro definido. Além do defesa dos Leões, os napolitanos têm ainda debaixo de olho Kevin Danzó, do LAM, Josipo Sutalo, do Dinamo de Zagreve, Max Killman, do Wolverhampton, e Maxan Lacroix, do Wolfsburg. Apesar de termos publicado a notícia hoje, hoje vamos revê-la com mais pormenores. A revista nirlandesa Voetball International escreve na última quarta-feira que o avançado Ayase Ueda preferiu rumar ao Feyenoord, campeão dos Países Baixos, em detrimento de assinar pelo Sporting. Segundo a mesma fonte, o facto dos nirlandeses irem disputar a Champions, enquanto os Leões estarão na Liga Europa, terá pesado muito. Na decisão final do japonês, o nipónico, agora com 24 anos, vai custar cerca de 10 milhões de euros aos cofres do clube de Roterdão, mais bónus e porcentagem de futura venda para o Cérculo de Bruges. O Eda, que estava há um ano no conjunto belga, tinha chegado a troco de 1,3 milhões de euros. Na última temporada, o japonês fez 22 golos no campeonato, tendo sido o segundo melhor marcador da competição. O Fulham apresentou proposta formal ao Benfica para a contratação de Morato, e a mesma foi rejeitada pela direção de Rui Costa, que não quer deixar sair o brasileiro. O clube de Marco Silva fez várias abordagens aos encarnados, sempre com valores em crescendo. Começou nos 12, depois chegou aos 17 e subiu mais tarde para os 21 e depois 25 milhões. O jornal O Jogo escreve que a intenção do emblema inglês era de pagar o valor proposto de forma faseada, enviando para os cofres da luz 5 milhões de euros durante os próximos 5 anos. Mas a proposta não agradou às águias que querem segurar durante muito tempo o camisola 91 e que tem sido titular nesta pré-temporada devido à lesão de Otamendi, equacionando uma venda futura por valores mais elevados que agora propostos. Jojó é o décimo reforço do Passos para a nova temporada. O lateral direito foi hoje oficializado como cara nova para o plantel dos Castores em época de regresso do clube ao segundo escalão. Dylan St. Louis reforça o Vizela oriundo do Atayaspor. O internacional congolês se soube vínculo com o conjunto turco e junta-se aos Vizelenses até 2025. Dois anos e meio depois, Lucas Veríssimo é oficial e está de volta ao futebol brasileiro. O central foi emprestado pelo Benfica ao Corinthians. Está fechado o trio de guarda-redes da União de Leiria neste regresso ao segundo escalão. João Oliveira, guardião do Estoril Praia vai assinar em definitivo pela equipa Leiriense. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemos-nos no próximo episódio.